Uma chuva de meteoros seguidas de raios vermelhos coloriu o céu do Brasil e foi registrado por uma câmera de um astrônomo amador. Olá pessoal, eu sou AQI, YouTube, e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Para você que gosta de coisas espaciais, está aqui mais uma notícia interessante que aconteceu durante a semana. Aconteceu um fenômeno bem interessante na cidade de Santa Catarina. Meteoros foram vistos no céu juntamente com raios vermelhos. Na cidade de Monte Carlo, no norte catarinense, eles coloriram o céu e foi registrado por quatro equipamentos, segundo um astrônomo amador chamado Josimar Justino. Ele foi o responsável por esses flagrantes. Os flagrantes ocorreram entre 23 horas de quarta-feira do dia 29 e 6 horas de quinta-feira. Foi tudo registrado por quatro câmeras apontadas para o sul, norte, leste e oeste. Essa é a primeira vez que esse registro consegue ser feito em todas as direções durante uma noite. Nesse vídeo é possível ver os meteoros em cor branca, os raios vermelhos também aparecendo. Nas imagens de sobreposição, ele explica melhor o evento. Os riscos brancos são meteoros, que geralmente são pequenas partículas espaciais que entram na atmosfera terrestre em alta velocidade. Os pontilhados circulares são estrelas e fica marcado o local no céu onde elas aparecem durante a noite. Essa câmera está apontada na direção norte. Já no lado direito da imagem aparece um sprite, que é o raio vermelho, bem destacado por sinal. Para você que não sabe, os sprites são raios vermelhos. Eles são tipos de descargas elétricas que ocorrem acima das nuvens e geralmente possuem cor avermelhada. A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros afirmou que os sprites vermelhos ocorrem acima de nuvens de tempestade e são gerados por intensas cargas elétricas que partem do topo das nuvens e vão até o limite da atmosfera, a cerca de 95 quilômetros de altitude. Em determinado momento, essa descarga elétrica gera um flash de plasma que por alguns milissegundos torna-se iluminado com diversos formatos. Embora os sprites sejam um fenômeno relativamente novo em termos de descoberta e estudo científico, eles têm sido cada vez mais observados e estudados nas últimas décadas, graças ao avanço da tecnologia de observação e a crescente compreensão dos processos físicos envolvidos na produção dos sprites. Hoje, os sprites são considerados uma importante área de pesquisa em física atmosférica. Então, pessoal, está aí mais um fenômeno da natureza acontecendo no céu e agora foi a vez de Santa Catarina, um espetáculo bem bonito e que deixa-nos sempre aquela pergunta Será que nosso planeta está realmente protegido contra quedas de meteoros e outras coisas desse tipo? Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre isso se você tem medo de algo do céu vir a cair a qualquer momento na Terra sem que os cientistas nos avisem. Então, aguardo o seu comentário e também o seu like no vídeo Não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis E se você gosta do conteúdo e ainda não se inscreveu no canal se inscreve aí ativando o sininho de todas as notificações Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo Tchau!